Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre vários acordos assinados entre os árabes e o Brasil, com a empresa brasileira de defesa Avibrais sendo uma das privilegiadas desse importante acordo. Mas antes, se gostar desse vídeo, deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nessa matéria fará com que ela seja recomendada para mais outras pessoas, além de ajudar bastante no crescimento do canal. Portanto, deixe a sua curtida aqui embaixo e também se inscreva no botãozinho aqui e ative o sininho das notificações para ajudar no crescimento do canal e não perder nenhuma novidade. Recentemente, um evento realizado na sede da Fiesp no estado de São Paulo, o governo da Arábia Saudita reuniu-se com autoridades do Brasil e empresários e investidores para abrir oficialmente um Fórum Brasil-Arábia Saudita e anunciar diversos acordos comerciais em várias áreas. Nessa ocasião, quase 200 empresários sauditas buscaram fechar cerca de 20 acordos e contratos, especialmente com empresas brasileiras reconhecidas por trabalhar com empresas das melhores tecnologias do mundo, principalmente com tecnologias americanas, fornecendo serviços inovadores de última geração. A empresa brasileira Avibrais foi escolhida como a melhor parceira nesse acordo devido a sua ser destacada qualidade de produtos e tecnologia avançada na indústria de defesa. Essa parceria representa uma oportunidade promissora para ambos os países fortalecerem os laços comerciais e de defesa. A fabricante Avibrais, com sua expertise e experiência reconhecida, desempenhará um papel importantíssimo na implementação desses acordos comerciais e também contribuirá para o crescimento e a cooperação entre o Brasil e a Arábia Saudita nesse setor. A importância da Avibrais de receber investimento para avançar em projetos estratégicos de mísseis, de foguetes e astros, além de outros tipos de armamentos estratégicos, é significativamente importante por várias razões. Um deles é o fortalecimento da defesa nacional. Investir em projetos estratégicos de mísseis permitirá a Avibrais desenvolver tecnologias avançadas que reforçarão as capacidades de defesa do Brasil. Mísseis bem-sucedidos podem ser cruciais para proteger o nosso país contra possíveis ameaças e garantir a soberania nacional. Outro ponto muito importante é o avanço tecnológico. Ao receber investimentos, a Avibrais poderá dedicar mais recursos à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras. E isso pode levar a avanços significativos na área de mísseis, foguetes colocando o Brasil em uma posição competitiva no cenário internacional. Outro ponto muito relevante é a geração de empregos e o crescimento econômico. O investimento em projetos estratégicos da Avibrais pode levar a criação de empregos especializados ao crescimento do setor industrial do país. E isso faz, por sua vez, contribuição para o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da indústria nacional. As parcerias internacionais com a Avibrais, com investimentos e avanços em projetos e mísseis, entre outras áreas importantes, pode fazer com que a Avibrais atrair interesse de países parceiros internacionais e as colaborações com outras nações em projetos de defesa que podem gerar oportunidades de comércio e cooperação tecnológica. Os investimentos que chegarão na Avibrais para avançar em projetos estratégicos de mísseis, entre outros, darão impacto positivo na defesa do nosso país, no avanço tecnológico e na economia, além das oportunidades de cooperação internacional. E esses esforços são fundamentais para garantir a segurança do nosso país, além de aumentar a sua posição no cenário global de defesa e tecnologia. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários! E se gostou do vídeo, deixe o seu like! Se não for inscrito, inscreva-se agora! E também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade! E até o próximo vídeo!